Noi, bitch, I'm tweaking, locking myself in my home Galera, tudo bem? Ricardo, canal R.A. Martelinho mostrando Galera, vou passar uma dica pra vocês aqui De como a gente tirar essa lanterna E fazer as substituições da lâmpada Tá? Isso aqui é um Renault Sandero Tá, pessoal? Olha bem o modelo da lanterna Esse carro aqui é de 2013-14 Tá, pessoal? 2014 Se eu não me engano ele vai até 2018-19 Tá? Esse modelo aqui Eu vou ensinar vocês a tirar a lanterna e a substituir as lâmpadas Galera, olha aqui dentro Primeiramente, tem muita gente, galera Que vê essas duas marquinhas da lanterna aqui Acha que aqui é uma tampinha Aqui embaixo também acho que é uma tampinha que tem parafuso Não tem Galera, não tem Olha aqui dentro, ó Tira por aqui, ó Tá vendo, ó? O macaco vai aqui em cima, ó Tá? O macaco vai aqui em cima, ó Vocês vão soltar aqui, ó, né? Soltar aqui e aí o macaco sai E aqui vai ter essa porquinha aqui Pessoal, é só essa porquinha aqui que vocês tiram com a mão Que segura a lanterna, tá bom? Ó, vamos soltar Soltou, ó Tirando a porquinha A lanterna vai sair, galera, ó Você vem aqui, ó Solta Só devagarzinho, ó Saiu Essa aqui não tinha nem da espátula do B.U. lá, não Galera, aqui atrás, ó Vai ter, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Essa Essa tomadinha Vocês vão apertar aqui, ó Ela vai sair, ó Tá vendo, ó Essa pecinha aqui que segura Vocês vão abaixar ela Tá? E vai sair E aí vamos virar aqui, galera, ó Pessoal Se vocês puderem pegar Colocar a lanterna em cima de uma mesa De alguma coisa, é melhor Tá bom? Pra evitar de cair E aqui, galera, ó São as travas Que tem do sistema elétrico Vocês vão destravando, ó Destrava Segura bem, segura Vai destravando, ó Dá uma forçadinha pra cima, ó Vai destravando Destrava Destrava Vai forçando Depois que você destravou tudo Ela vai sair Tá, ó Saiu Vocês colocam ali Né? Galera, ele vai estar aqui, ó Os sistemas aqui, ó Pra trocar Quaisquer uma dessas lâmpadas Aqui, pessoal O sistema é o mesmo É abaixo Com esse sistema aqui, pessoal Tá? Cada carro é de um jeito É só Forçar a lâmpada pra baixo E virar pra esquerda, ó Força ela pra baixo E vira pra esquerda Pra colocar Abaixou Abaixou Forçou E vira pra direita Ela prende de novo, ó Abaixou Forçou pra baixo E gira pra esquerda Ela sai Ela sai, tá? Pegou a lâmpada nova Colocou na mesma posição Abaixa Gira pra direita Ela prende Essa daqui Galera Essa daqui, ó Ela é sistema de pingo De pingão Que fala, ó Vocês vão só puxar Tá? Essa daqui é diferente Vocês vão só puxar ela Aí pega a outra Pega a outra E substitui E colocam De novo, tá? É... E aí vem aqui, galera, ó Pega a lâmpada com muito cuidado Se você não estiver em cima De uma mesa Alguma coisa, ó Põe na mesma posição Galera Se atentem A borracha De vedação aqui, ó Pra que ela não saia do lugar Pra que a sua lâmpada Pro seu carro Não venha a entrar água E aí na hora Que você for montar Galera É só pôr na mesma posição, ó E travar, ó Ó Tem que ter o barulhinho, ó Ó Ó Tem que ter o barulhinho Ó Fez o barulhinho Travou Tá? Pra botar no lugar, galera Mesmo procedimento Né, ó Pegou Viu a posição dali, ó Vamos colocar a lanterna na posição Pra ficar mais fácil pra encaixar Colocou na posição ali, ó Que tava do mesmo jeito Galera, ó Encaixar a posição certa aqui, ó Achou Travou lá embaixo Travou lá embaixo Galera Isso aqui, ó É um guia, tá, ó Que ele tem que encaixar lá na lata, ó Você colocou ali, ó E colocou nesse guia da lateral aqui, galera, ó Ó Colocou lá Colocou aqui, ó Tem um tapinha Vem aqui, pega a peça Olhem aqui, pessoal, ó Vai tá o parafusinho aqui, ó Só pegar E apertar E apertar Aperta a tela Apertar Dá sustentação na lanterna direito, ó Apertei, tá? Galera, ó Se você, de repente, tiver em dúvida Na hora de você tirar e colocar o macaco Ó O macaco, ele tem um assento aqui, ó Do carro Que essa parte do macaco encaixa ali, ó Então vocês vão colocar aqui, ó Tá? E aí vocês vão levantar essa parte aqui, ó Tá? Só tem um pouco, galera Pra ficar mais fácil Ó Tá preso lá embaixo Tá preso aqui É só abaixar aqui, ó Que ele encaixa no macaco E aí vocês vão apertar Galera, é Sabe uma coisa que acontece muito Que chega aqui pra mim? Sandero com esse barulho aqui, ó Porque essa pecinha aqui Que prende o macaco E às vezes ela vai soltando Com a trepidação do carro Ó Tem que ficar firme E o carro E o carro fica fazendo barulho E você não sabe Então Vocês sempre atentem-se Pra Pra que essa peça que prende o macaco Essa porquinha de De plástico Esteja sempre bem apertado Porque senão o macaco fica Encostando na lata do carro E fica trepidando Tá? Galera, então esse vai mais um vídeo Vamos aproveitar Foram até três partes Como que tira a lanterna Como que substitui as lâmpadas E como que você tira e coloca o macaco do carro Porque de repente Principalmente mulher Tá na rua O pneu do carro fura E olha o macaco ali Não sabe tirar Né? Porque De repente a pessoa não mexe com o carro Não vai saber tirar Aí Vai procurar na internet aí E a gente tá aqui pra isso Tá bom galera? Obrigado aí pra assistir o vídeo Se puder compartilha aí Pra ajudar o canal E dá o joinha pra ajudar, né? Vamos que vamos I lost my best friend To 23 She left her body And hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building And home that I found I saw no shadow But felt a glow The warmth inside me It kept me afloat